O Marreco comemora neste ano 10 anos de fundação e o marco histórico reserva uma das melhores equipes que o clube já teve. Para disputar o Campeonato Paranaense e a Liga Nacional, Fabinho Gomes teve a liberdade para escolher seus comandados e após meses de conversas e reuniões, definiu o elenco. Estão no time Sol Sales, Quinzinho, Fabiano, Emerson, Banana, Guina, Paulo Vitor, Becom, Renan Fuso, Pedro Rei, Edmarzinho, Suelton, Cauê, Barbosinha e Richard. Mas a grande surpresa anunciada nesta segunda-feira foi a renovação do contrato do ala esquerda Canhoto. O Canhoto, como todos sabem, nós já gostaríamos de tê-lo no elenco, infelizmente não conseguimos no final do ano passado. E nesse começo do ano, com o empenho da diretoria, sabendo que era um atleta importante, que estava disponível ainda no mercado, o Marreco foi e fez um acerto com ele e novamente ele estará vestindo a camisa do Cressol Marreco novamente. Tive um contato no último momento e fiquei muito feliz de ter retornado. Agradeço a todos os torcedores, imprensa, a diretora pelo carinho que sempre me trataram. E agora estou de volta, com certeza vai ser um ano muito bom para todo o torcedor, para o clube. E a gente vai em busca de todos os melhores resultados possíveis. Um dos chegados é o Alaguina, que veio do Floripa Futsal. Campeão catarinense, ele fala sobre a expectativa em defender a camisa beltronense. A expectativa é a melhor possível. A gente sabe dos objetivos que a diretoria traçou aí. Sabemos que é um grupo bem homogêneo, um grupo de muita qualidade. Então é descobrir, acho que diariamente aí, nos treinamentos, a forma mais competitiva desse elenco jogar. E tentar aí, de repente, até surpreender os objetivos aí da diretoria. A gente sabe que a gente tem condição. Basta aí a gente se esforçar diariamente para que a gente consiga concluir isso. Prata da casa, Banana também renovou o contrato com o clube. Ele falou sobre como se sente fazendo parte da equipe. E adiantou ao torcedor o que esperar do campeonato paranaense. Olha, jogar no Marreco, para mim, é sempre bom. Acho que é um clube que eu aprendi a gostar. Me sinto muito bem aqui. E no ano importante, no 2017, que é o ano dos 10 anos do Marreco, e eu espero corresponder aí às expectativas e fazer um grande ano aí e buscar títulos. Mas não é só na equipe que o Cressol Marreco investiu. Cláudio Bonetti, que é diretor financeiro, revela que a quadra também vai passar por uma nova pintura. Isso, vai ser uma nova pintura, né? Porque a quadra, no passado, ela ficou, pela dele, muita sujeira. Então vai ser uma tinta um pouquinho mais escura que esse azul aqui, com material para não pegar sujeira, para ficar mais a quadra mais lisa. No passado, até os jogadores sempre reclamavam, o nosso time, um time veloz e a bola segurava, né? Então vai ser pintado e com a parceria do nosso município, que a gente tem um crédito também de tinta, a gente sinta no passado. O município vai ajudar com uma parte e o Marreco Futsal com a outra parte, né? Para a gente terminar aqui e ficar pronto para a Taça Brasil. Agora, com o time formado, o primeiro desafio é a Taça Brasil de Clubes, que começa no dia 12 de março, em Francisco Beltrão. Um elenco montado, né? Com grande investimento. Acho que é uma responsabilidade maior ainda que nós temos esse ano de 2017. Mas com muito trabalho, muita dedicação, não só minha, como a comissão técnica e os atletas, eu acredito que a gente consiga fazer um ótimo ano hoje, esse ano também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto